SONIC BOOM Eu não sou o SONIC, eu sou o MONIC e estou procurando a minha turma Turma da MONIC Cara, eu tô pensando em mudar de empresa Ué, mas por quê? Porque a nossa empresa é muito cega Cega E o jogo onde você mata gigantes com o aurinço preto, você já viu? Vi, pô! Shadow of the Colossus Ah, essa é tão ruim que eu não ri Mas a Green Hill Hoje o Naquilo tá meio estranho Mas tá um chuchuzinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau